Esta canção Esta canção tá uma merda Desculpa eu tenho que viver Se é de cocô que o povo gosta Taí cocô eu sei fazer Faço cocô bem direitinho Direitinho No vaso ou no piniquinho Mas posso fazer meu cocô Direto no ventilador É um sintoma Perigoso Se não trata vira doença O que era coisa do intestino Parece que foi pra cabeça A coisa ta meio esquisita Ta todo mundo achando bom A coisa já não é bonita E a coisa agora ta marrom Vai, cocô Segue o seu caminho Na verde e nas ondas No ar E nunca estará sozinho Vai, cocô Segue o seu caminho Na verde e nas ondas No ar E nunca estará sozinho No ar No ar No ar No ar No ar No ar Tchau